Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Este é o programa Momento Quântico 15 que a pedido da doutora Sara Ramos está sendo reformulado por mim com uma história um pouco diferenciada para vocês para que vocês tenham um entendimento de como é a vida após essa passagem aqui pela matéria Meus irmãos, eu vou abordar de uma forma muito simples, muito direta um caso que eu conheço, que foi discutido e comentado então eu vou passar ele aqui para vocês o espírito, eu não vou mencionar o nome dele porque durante o meu processo de meditação eu fui orientado junto a minha espiritualidade a fazer a reformulação desse vídeo mas não recebi autorização para revelar o nome da pessoa que passou por essa experiência e a pedido dos meus mentores estou fazendo dessa forma este espírito, ele ao viver na terra ele era uma pessoa que era um fanático como posso utilizar esta palavra dentro da sua religião e ele não aceitava uma visão diferente não aceitava uma cultura diferente da religiosidade que ele praticava dessa forma, ao desencarnar ele ficou um bom tempo preso ainda à matéria sendo assim nossos amados guardiões e guardiães os socorristas lanceiros de Maria como queiram chamá-los eles bolaram a ideia de fazer o resgate dele utilizando a forma que era aceitável para aquele espírito o mesmo disse que só sairia dali de perto do seu corpo se ele visse um anjo ou o próprio Jesus viesse buscá-lo um dos guardiões tomou a forma de um anjo ou seja, ele se utilizou da plasmagem espiritual tomou a forma de um anjo e o levou para uma colônia espiritual esta colônia se chamava Vitória Regia nesta colônia espiritual Vitória Regia ele recebeu os primeiros tratamentos médicos e em momento algum este guardião saiu do lado dele com o passar do tempo esse espírito teve a sua consciência ampliada teve a sua consciência desenvolvida mas ele queria saber quem era aquele anjo que foi buscar ele mesmo depois do seu desencarne dele ter passado por todo o processo de reestruturação e alteração e ampliação da consciência ele queria saber quem foi o anjo que o resgatou e foi dado a permissão que ele conhecesse o anjo foi passado o tempo equivalente na terra de aproximadamente uma semana para que houvesse um encontro minto uma semana e dois dias após esse término desse prazo ele foi até um lugar muito semelhante ao que ele foi resgatado junto com um grupo de espíritos estudantes que junto a ele também estavam em desenvolvimento e crescimento até que viram uma forma negra com um rosto de caveira tirando uma pessoa da lama eles viram aquela aquela cena e tiveram aquela impressão de horror ao ver um um guardião da falange de caveira auxiliando uma pessoa que estava ali enterrada no seu processo ainda de inconsciência no umbral tendo visto isso o guardião com a pessoa que ele havia resgatado nos braços trouxe colocou no equipamento de busca que nós podemos chamar de Merkaba ou até mesmo uma versão pequena do Aerobus uma versão bem pequena não sei dizer a terminologia certa desse tipo de equipamento mas muito parecido com o Aerobus miniatura ele colocou a pessoa lá para que ela pudesse ser levada para Vitória Régia também para ser curada ao ver isso aquelas pessoas ficaram espantadas e aquele mesmo guardião caveira que se apresentou ali a eles tomou a plasmagem do anjo que antes havia resgatado este nosso irmão e foi passado para ele a seguinte mensagem por esse guardião eu guardião Exu lanceiro de Maria independente de como me chamem não há problema algum eu simplesmente cumpro o meu trabalho junto a minha lei divina e assim é e assim será o tempo que me for permitido continuar nesta função na plasmagem de anjo ele disse aqui eu trabalho da forma que é necessária trabalho usando a roupagem que me é devida que me foi permitida e presenteada nesta falange de caveira ou utiliza a plasmagem que for necessária para resgatar uma consciência a todos agora eu me despeço eu sou João Caveira muito obrigado pela oportunidade de trabalho e espero ter colaborado no seu desenvolvimento espiritual e assim se foi esta foi a lição aprendida por esse irmão e a lição que é compartilhada aqui independente dos egos de cada um das consciências de cada um todos nós somos presos a lei maior todos nós obedecemos a lei maior a lei maior é o amor um amor incondicional que nos leva a tomar a forma necessária para que este amor possa ser passado adiante muita paz e muito axé o que é o que é o que é Legenda Adriana Zanotto